E aí, galera, beleza? Tô fazendo aqui mais um vídeo dessa vez aqui que eu vou mostrar como passar no modo Golden Freddy, que são todos animatrônicos, né? Vamos pra cá aqui. Vamos mais pra cá. Aqui no começo do jogo aqui, você tem que prestar atenção aos passos do Phantom Freddy. Aqui no lado oposto do Phantom Freddy, tá? Vai estar o eletrovalar, o eletrovalar, o eletrovalar, né? Que eu não sabe. É, vamos lá. Aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Você aperta o S e coloca na câmera 7, né? A câmera da Phantom Foxy. Aí, aí, depois disso, né? Epa, epa. Aqui, ó. Depois disso, tu fecha a câmera, né? Tô me acordando com a unha do ambiente. Aqui. O segredo é tu colocar... Não colocar o mouse em cima do nariz da peluxa. Que você consegue saber... Tu consegue ver nas sobras da câmera o Yendo e a Bonnet. Aqui, mais ou menos ali. Agora... Agora veio o alerta. Tu vai logo dar o choque... No choque na Minirena. E logo dar o choque no BB, né? Que vai estar do lado oposto onde eu vou enfrentar. Aí tu volta pra câmera 7. Lembrando, sempre deixe na câmera 7. Aqui também dá uma olhada extra na Phantom Foxy, né? Porque se você só abrir a câmera por alerta, né? Só abrir a Phantom Foxy por alerta. Ela já dá tempo pra ela te pegar. Então tem que dar uma outra olhadinha nela. Depois de mais ou menos um... Um e meio por segundo. É mais ou menos isso. Tu vai fazer isso... Isso assim pro resto da noite, assim. Tu vai fazer... Vai fazer isso pro resto da noite, assim. Tu vai fazendo esse ciclo aí, né? De olhar pra Phantom Foxy. Tem uma coisa da... Tem uma coisa da... Tem uma coisa da comandante e a... E o indo. Né? Né? E depois... Tem uma olhada na Phantom Foxy. Dá o choque na Minirena. No Electro Map. E volta... Voltar, né? Pra câmera da Phantom Foxy. E aí eu vou dar uma cuidado com a Minirena. Agora a gente vai repetindo, assim. Aí vai fazendo... Vendo até o final da noite. Vem... Vem aqui. Aí toma cuidado com o volume, né? Da... Da... Da música da Ballora. Toma cuidado... Toma cuidado com os comandos do... Terminal Freire, né? Manda o bombom pra atacar do lado... Do mesmo lado que ele tava. Do lado oposto, né? Toma... É... Toma... Com o som do barulho do Dudu, né? Que é da Mirimab. É... Que mais? É... Toma cuidado com o Lobbit, né? Que é... Tem que desistar ele ou ele. Eu vou falar mais... Eu vou falar mais um pouquinho mais dele... Depois. Né? É... 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 Fique... Fique atento, né? Muitas coisas... Bem... Tá... Deixa eu ver aqui... O que mais tem que desportar aqui... Ah, mas tem uma... Tem uma... Né? Aqui... Aqui... É... É só falar isso... Tá... Isso vai ter já tudo aqui... Aqui... Deixa eu vir pra uma parte aqui... Aqui, ó... Antes menos voltar aqui pra... Aqui... Dar um pause... E... O Lobbit... Mano... Tem uma dupla que... Mano... Que... Essa dupla de Neutronx... Que... Aperrou muito... Que é o Lobbit... E o Yendu... As vezes tu... Tu... Você nem vê o Lobbit... Na... Na câmera... Na... 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 Só que... No meio disso... Aparece o... Fecha o Lobbit... Aí ele joga pra baixo... O teu... Monitor... Aí pode ser que... Aí pode ser que o Yendu... Yendu já esteja ali... E... E... Mano... Só pra... E... Mesmo sendo rápido... Não... Não vai dar pra... Não vai dar pra... Não vai dar pra... Não vai dar pra... Afastar... De como tá o Lobbit... Então... Caso acontecer isso... Né... Caso isso estiver acontecendo... Né... Que... A Lobbit esteja atrapalhando... Né... Quando... Você dá o choque na menina... No... 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 Aí... Acontece... Ela baixa o monitor... E... E... Que... Que tu precisa fazer... Bem... Eu recomendo que você... Né... É... Treine... Pra... Tentar... Digitar seu LL na câmera... É... É... Meio difícil... Eu... Até já fiz isso várias vezes... Neste vídeo aqui... Mas... É... Não... Não parece... Não parece ser difícil... Né... Mas... É... 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 Meio... Meio facinho... Entender... É... E essa estratégia, né... De... 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 Na... Na... É... É... Que se fala tudo bem... Mas... Aquela estratégia, né... Que eu lhe falei... Falei, né... Você vai fazer isso até o final da noite... Até a noite acabar... Sim... E... É... É isso mesmo... É essa a estratégia... Então... É isso galera... Espero que vocês tenham gostado... Se gostou deixe seu like... Se inscreve... Partilhe... Ative o sininho... Não perde as notificações do canal... Então é isso... Tchau...